Salmo 48 Grande é o Senhor e digno de todo louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte, belo e majestoso É a alegria de toda a terra Como as alturas do safão É o monte Sião, a cidade do grande rei Nas suas cidadelas Deus se revela Como sua proteção Vejam os reis, somaram forças e juntos Avançaram contra ela Quando a viram, ficaram atônidos Fugiram aterrorizado Ali mesmo o pavor os dominou Contorceram-se como a mulher no pato Foste como o vento oriental Quando destruí os navios de Tarsis Como já temos ouvido Agora também temos vistos na cidade Do Senhor dos Exércitos Na cidade de nosso Deus Deus a preserva firme para sempre No teu templo, ó Deus Meditamos em teu amor leal Como o teu nome Ó Deus, o teu louvor Alcança os confins da terra A tua mão direita está cheia de justiça O monte Sião se alegra As cidades de Judá Se exultam Por causa das tuas decisões justas Percurram Sião Contornando-a Contém as suas terras Observem bem as suas muralhas Examine as suas cidadelas Para que vocês falem A próxima geração Que este Deus é o nosso Deus Para todo o sempre Ele será o nosso guia Até o fim Tchau